Mais uma parada aqui, gente, agora para conhecer la isla Incahuasi, que é essa ilha do cactos. É uma ilha de cactos no meio do salar, gente. O ponto de entrada aqui, gente, o salar lá. Esses cactos aí, chega a medir até 12 metros de altura. Seguimos a nossa descida aqui, ó. Aqui já não venta mais tanto. Beleza. E aí estão os cactos. Super cactos. Vamos até lá. Vamos até o salar lá de volta. Já estamos de volta aqui, onde a gente começou. E daqui nós vamos voltar ao carro. E pelo que eu entendi, achar algum lugar para ver a cor do sol. Galera, paramos aqui bem no meio do salar. Para ver o cor do sol. Gente, o sal baixou, fiz um time-lapse. Ele ficou fantástico. Agora nós vamos para o hotel. Valeu o salar. Valeu. Legenda Adriana Zanotto